Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da GWM que adota modelo de pós-venda inspirado na Toyota para peças e atendimento. Isso não pode ser ruim, né? Mas antes de trazer detalhes do que vai ser desses atendimentos aí de pós-venda, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. A marca assegura que os preços das peças são tabelados e monitora até mesmo as notas fiscais emitidas aí pelas concessionárias. Então, vamos lá. A exigência sobre o desempenho no pós-venda é ainda maior quando se trata de marcas novas, né? Especialmente chinesas, que já tem um históricozinho ruim aí dos anos. Executivo dessas empresas durante apresentações tem destacado a importância que o brasileiro dá ao pós-venda, enfatizando a preocupação com o atendimento nas concessionárias e disponibilidade das peças. A GWM, nesse sentido, segue uma referência sólida. A GWM implementa um controle rigoroso sobre os seus concessionários. Cada nota fiscal emitida de peça passa por conferência pela montadora para garantir que os preços tabelados estão sendo seguidos, evitando prejuízos ao consumidor e a criação de um mercado paralelo de peças mais baratas. Esse controle também visa prevenir estoques excessivos nas concessionárias. Para evitar estoques excessivos, a GWM utiliza um sistema de monitoramento em tempo real o estoque aí das concessionárias, evitando peças conforme a demanda dos consumidores. Isso inclui itens de revisão, desgaste, funilaria e componentes de menor giro. Esse sistema permite atender os clientes de forma eficiente, evitando prejuízo ou estoques parados desnecessários. Tem aquela peça lá, ocupando muito espaço, que realmente é pouco usada, basicamente isso, que a GWM quer evitar. A empresa também não esconde que contrata funcionários de outras montadoras, especialmente da Toyota, que possui experiências no mercado brasileiro. Esses profissionais desempenham em funções estratégicas, aplicando seus conhecimentos para desenvolver sistemas eficazes. A Toyota é a principal referência para a GWM. E ela possui um centro de distribuição de peças em Cajamar, localizado estrategicamente próximo às rodovias e aeroportos, facilitando, assim, a logística. Esse centro compartilha a infraestrutura com outras grandes empresas, incluindo montadoras, otimizando o transporte de peças. A GWM afirma que 98% dos pedidos foram atendidos com peças disponíveis no centro de distribuição, com 2% de intrânsito da China ou de baixa demanda. Alguma peça realmente inesperada, né? O centro possui aí 523 mil peças em estoque, com 96% do atendimento para o Raval e 97% para o Hora, incluindo baterias, módulos, componentes de motor e transmissão e itens de funelaria. Itens como óleo, fluidos, pneus, baterias de baixa voltagem, são fornecidos aí por fornecedores locais aqui no Brasil, garantindo ainda mais rapidez e controle também de valor. As demais peças vêm da China, com funcionários aí dedicados a regular a necessidade aí de cada época. O prazo para peças comuns, tá? Desde o pedido na China até a chegada ao centro de distribuição, é de cerca de 4 meses, tá? Em casos de urgência, varia de 2 semanas até 30 dias. Para íteis com estoque, entrega urgente leva de 1 a 5 dias para qualquer concessionário GWM no país, incluindo transporte aéreo, tá? Essa estratégia evita que concessionárias ofereçam serviços ou peças desnecessárias, passíveis aí de multa pela própria GWM. Também previne estoques desnecessários, resolvendo problemas logísticos e de fluidos de caixa, garantindo que os clientes sejam atendidos de forma mais eficiente, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais!